Segundo uma colega de trabalho que evitou gravar entrevista, o taxista José Wilson Teixeira, de 57 anos, veio até a praça do Fripisa fazer um orçamento de livros quando foi abordado pelo assaltante, que estava armado com um revólver calibre .32. O taxista não quis entregar o carro, correu e foi atingido pelo ladrão. Segundo um homem que não quis se identificar, o seu José Wilson estava aqui, com a chave nas mãos e o porta-malas aberto quando foi abordado. Não quis entregar o carro e aí saiu correndo, foi para aquela calçada, quando foi alvejado. Segundo populares, ele morreu com as chaves nas mãos. Logo depois do ocorrido, por causa do barulho dos tiros, curiosos vieram até o local e chamaram a polícia, que conseguiu prender em poucos minutos o autor dos disparos, um menor. Ele contou à polícia como tudo aconteceu. A guarnição fazia rondas aqui pelo local e a população acenou. Quando a gente fez o deslocamento rápido, a gente se deparou com o senhor José Wilson Teixeira, 57 anos de idade e ele estava fardado. Por sorte, um grupamento da Motorron estava ali na Freire Serafim fazendo patrulhamento e conseguiu pegar o infrator ainda com arma de fogo. Os familiares vieram até o local, onde houve muito choro e revolta. Como é que o senhor se sente vendo o seu irmão ali nesse estado e sabendo da forma com que ele morreu? É o retrato da violência, né? A gente vive hoje exposto a todo tipo de violência. E o pior, dizem que é menor, né? Se for menor é mais um mau exemplo aí pra essa lei idiota que só fazem lei pra dificultar a vida da sociedade. Ele era casado? Era, tem filhos, tem tudo. Quantos filhos? Quatro. Acho que hoje em dia tá muito difícil, eles não tão chegando só pra assaltar e levar os pertences, não. A gente tem que, de um jeito, matar a vítima. E aqui tá difícil, viu? Muito difícil mesmo. A bandidagem por aqui tá rolando a solta. Culpa disso tudo, sabe quem é? Se é que é de segurança do Estado, do governo, tem que acabar com esse vagabundo. E quando não acabarem com ele, a população tem que se unir e todo mundo tomar a frente disso. O que adianta o vagabundo desse? Vai preso e solto já, já, já. Não adianta nada.